Fala pessoal, hoje eu vou ensinar como se prepara um herbicida caseiro, modo de preparo, vamos lá, vai usar 30ml de gin, certo? Eu já vou colocando aqui agora, 10ml, agora é 30ml de vinagre, 2 colheres de sopa de álcool, 1 colher de sopa de detergente, ou pode ser também shampoo infantil, agora é só colocar 1 litro de água e misturar bem, aqui na garrafa que eu tenho 1 litro, aí é só mexer bem, colocar no borrifador e borrifar nas plantas da minha, que ele é de... e é isso aí.